E quando os portões se abrem, é como o Dinei diz, é hora do duelo. Vamos ver agora, temos time Manda Nudes vs. time Manda Nuggets. Trabalhando nesse choke, os Trunks se estranhando, Dante Blair pulando pra cima. Original May já gastando a sua parede, tentando ali bloquear o avanço do time Manda Nuggets. Que vem com Spiders, Matheus Dragon, Original May, Derpensio, DG Faria e Giro. Enquanto defendendo o ponto, temos Terezo, Dante Blair, Queen Mary, Tapa no Popô, Wilde, Tentz e Pedro Cumilão. Temos um abate, dois abates pra cada lado, ainda tá rolando porradaria. É a famosa briga de bar, vai caindo um por um, ninguém se rende, vai voltando, vai entrando na briga. Tá perigo, Giro no High Ground, conseguindo bons abates. Olha só esse matri perigoso, Bela Bang, mas não acerta os tiros, tá meio vesgo. Original May é a peça que faltava pra tomar o ponto. Tá aqui com seis jogadores já e o time Manda Nudes vai caindo. Pois é, Dash, parece que esse ponto cai com uma certa facilidade, inclusive, né? Apesar das composições bem equilibradas de ambos os times, mas foi um pouquinho rápido demais, você não acha? Vai mastigando, o time Manda Nuggets, né? Vai mastigando os Nuggets no começo, conseguindo os abates. E aí fica mais fácil a entrada no ponto. Tapa no Popô, já trazendo o Belo Dunfish, conseguindo o abate pra cima do Giro. Giro vai ter que voltar pra base, mesmo com um a menos, DG Farias fazendo aqui a agressão. Peso no martelo vem derrubando. Matheus Dragão, que vai eliminar do Spiders com o autodestruir, que leva apenas Queen Mary. O time Manda Nudes, mesmo congelado, mesmo desfalcado, fazendo pressão na carga, não deixando a carga avançar. Mas vai também tendo abates, um por um. Vai acabando ficando sem opções, se não recuar. Pois é, mas também gastaram todas as úteis que eles tinham no jogo, enquanto o time do Spiders conseguiu coletar uma boa... Fez um bom farm de úteis e agora acho que a briga vai ficar boa. Um belo farm de úteis, contestando a carga bem à frente. O time Manda Nudes e agora vem o Manda Nuggets. Manda Nuggets com o DG Farias fazendo o comando do ataque, vindo pra cima dos suportes do Manda Nudes. Temos Supremas sendo utilizadas e acertaram as contas com três abates do Giro. Agora a carga anda! Pois é, Dash. Era aquilo que a gente estava prevendo. O primeiro ponto foi fácil. O segundo teve um bom desempenho, um bom gasto de úteis do time azul. Mas o time vermelho estava muito bem preparado pra esse segundo embate, né? Vimos ali o Original Maze sendo um baita de um filho da mãe colocando aquela parede. Tentando atrapalhar o spawn do time. O Terezo catando uma cabeça. Belo tiro do Terezo pra cima do Giro. E agora o acertar as pontas que vai pegar todo mundo de calças curtas! Ai, ai, ai! Ai, ai, que bote! É, Dash. O jogo está se desenrolando no farm de úteis, aparentemente. Todo fight está tendo um revezamento muito forte. E a gente já pode ver que essa defesa vai ser muito interessante pro nosso time azul. Sabe o que eu tinha visto o Original Maze fazer? Colocar aquela parede ali. Eliminar uma Kree aqui em cima, que estava num x1 com ela, e meio a um capeta num x1. E depois usar a Nevasca na portinha, congelando quatro ou mais. Seria uma jogada individual, matando o time inteiro, acabando com o ataque inteiro. Não foi! Agora, tem DG na carga. Tem... Tem Blizzard, né? Tem a Nevasca. Às vezes eu esqueço o nome dessas habilidades em português. Vem o Dragão. Olha só, DG varia petecando geral. Mandando pro buraco, Wild Pants, mas caiu junto. Aí não. Terezo vem defendendo. Opa, opa. Defenderam bem, eliminaram tudo. Foi o tempo de eu cobrir a fúria primata e não sobrou mais ninguém. Exatamente. Eles estão, acho que, com um posicionamento bem melhor agora. Você pode ver que eles estão ali se posicionando pra tomar o high ground. Mas conseguem voltar rapidamente pra fazer o recover da carga. E o time não teve a menor chance de tentar levar essa fight. O Dante tem a bala terrestre. O Wild tem Pocotovski. Esse grave com a bala terrestre talvez pode ser... Opa, opa. Autodestruir por cima do Dante Blair. Não subiu o escudo. Eliminado. Não pode tomar esse tipo de eliminação. O Reiner, que tem o seu escudo na mão. Original Meia agora acertando uma bela Nevasca. Conseguindo o abate. Hora de acertar as contas. Por trás de novo, o Terezo tá sendo o carrasco do time Mandanuggets. Que tá na carga. Consegue bater o ponto. Mas não tinha condição de contestar. Tinha. O Mandanuggets tinha condição de contestar. Mas não foi eficiente. Acho que tá parecendo um certo Senain aí nessa história. Não, teve umas brigas rodando ao redor da carga e tudo mais. E ninguém se preocupando em contestar a carga. 2018, senhor Alcibot. O que conta é o skills. Belo abalo terrestre passando por debaixo da carga. Pegando todo mundo. O giro acabou pego. O DG Farias também acabou beijando o chão. Mas não foi suficiente para os abates. O Wild Pants já termina caindo pela parede do Original Meia. Apesar da granada maravilhosa de Pedro Comilão. Tem o Terezo tentando mais um abate com o Dufish maravilhoso. Errando todas as habilidades. Vindo agora para o Wild Pants. Conseguindo farmar um pouquinho da sua Suprema. Que usou de forma ineficaz. Derpense conseguindo um belo abate. A carga tá chegando. A briga é intensa. Vamos ver quem vai conseguir fazer o melhor uso da sua Suprema. O DG Farias com uma bela fúria primata. Rasgando o time dos Nuggets. Que parece frango moído. A essa altura do campeonato. Só sobra o Pedro Comilão. Vai entregar a carga. Tapa no Popô vindo de 3. Senão vai ser suficiente. Tem 5 jogadores do Manda Nudes. Apertando o Manda Nudes. Sendo... Sendo... Como é que fala? Sendo oprimido. Sendo oprimido. Manda Nuggets com ampla vantagem. Só sobrou o Wild Pants. Vai voltando um por um. É a briga de barra. Não consegue finalizar. Vai Manda Nuggets. Vai Manda Nuggets. Não termina. Não termina. Vai ter o auto destruir derradeiro agora. O auto destruir do zoning. Vai ter que ser bem utilizado. Vai Spider, destrói esse Mecha. Vai Spider, destrói esse Mecha. Aí sim. Ponto. Manda Nuggets. Pois é, Dash. Aquela correria padrão para entregar a carga no último ponto. Como sempre. Aquela briga toda. É um pato de baleia, né, Alkibot? Exatamente. E o original Meio fazendo um trabalho excepcional. Por incrível que pareça, não? É um maldito, né, Alkibot? Exato. É a funçãozinha da Meio. Assim como a da Tracer. Esse é aquele bichinho chato. Que está sempre atrapalhando todo mundo. E quando bem usado, faz uma boa diferença na briga. Sim. O time manda Nuggets ali. Inclusive, tinha cada vez um adversário contestando a carga. E eles não tinham a capacidade de virar o pescoço, né? Parece que engessa o pescoço. Fica difícil de virar o pescoço. Está duro. É como se um cimento tivesse endurecido ali. Não consegue virar a cabeça. É mais difícil virar a cabeça, virar o mouse. Eu não sei o que está acontecendo. Se é o braço que está engessado, Alkibot. É complicado, às vezes, de ver o oponente e conseguir o abate. Para que a carga consiga ali avançar o cabelinho mesmo que falta. Aqui o desespero toma conta, né, Dess? A verdade é essa. Você acha que é um fator psicológico? Você acha que a pessoa se descontrola? Totalmente. Totalmente. Então, as mãos ficam tremendo, né? Sudorese. Sudorese, né? A pizza de bar do sovaco, esse tipo de coisa. Às vezes, o jogador também joga com o dedo no nariz. Você já pegou na ranqueada um jogador que estivesse com o dedo no nariz e não usa o mouse? Ou joga no controle, às vezes? É muito comum. Joga no controle, sim. Principalmente no meu nível. Isso é a coisa que mais acontece. Você joga no controlinho, Alkibot? Graças a Deus. Decimal eu não tenho. Decimal eu não tenho. Time manda nudes agora no ataque. Vemos com Terezo, a Widowmaker, Dante Blair no Rinstance. Cream Mary's, Moiris. Tapas do Bumbum, Voadora na Pomba. Temos o Aldipentes na Diva e Petro Milão na Mercy. Pelo lado do time Nuggets, temos Spiders. Temos quase uma comp aqui. Não, quase porcaria nenhuma. Tem Brigitta, mas tem uma Chris. Está uma bagunça. Por falar em bagunça, o Tapas do Fofô já disseminando o caos. Vindo para cima dele, o Spiders vai perder o Mecha. Já foi eliminado o Original Mey com sua barreira do demônio. Fazendo um belo trabalho. Tem explosão conclusiva espalhando todo mundo. Dá aquela espanada. Dá espalhada. Desova. Desmembra. Olha só a briguita do Matheus Dragão vindo para o Aldipentes. Tem dois acumulados aqui de atordoamentos. Temos a Mercy do Petro Milão ressuscitando o geral, dando a cura, mobilizando, voando. Anjo da guarda. Anjo sem guarda. Se reagrupando o tiro. O time manda Nuggets. Por falar em tiro, é o Terezo dando tiro em todo lugar. Tem os projéteis entrando, tem os projéteis saindo. É barreira. É o Winston. É Mercy. É a Diva. Tem muita gente na frente. Não acredito que essa Widowmaker vai conseguir um bom abate. Dante Berta. Alô, mas não morre. Quem morre são dois do time. Manda Nuggets. Pelo bombardeio do tapa no popô. Que está sendo um fator aqui. O garoto está pegando. É aquela briga inicial, né? Todo mundo se preocupa em utilizar, em fazer o farm das suas úteis. E quem consegue farmar primeiro, se dá melhor. As úteis são habilidades que têm muita utilidade, né? Porque você já está chamando de úteis. Quer dizer que elas são muito úteis. Estou errado? Pode falar supremas também. Úteis são úteis, né? Úteis são úteis. Úteis. Deveriam ser. Olha só, originalmente. É ou não é o demônio? Nós estamos frente a satanás. Beuzebú, pé rachado, mochila de criança. Agora sim, eliminado. Não foi dessa vez. Terezo puxou um Genji. Já está nervoso. Farmando sua lã no dragão. A faca de cortar pizza. A faca de guinzo. O espadão da chulapada. Queen Mary pegando fogo tapa no popô também. Farmando outro bombardeio. Aqui está quase. Não tem ninguém para lidar com isso. A não ser o Jiroca. O Jiroca que é um McCree. De um nível intermediário muito grande. Pois vai. Curioso. Olha o posicionamento da May. Ela está se preparando para, mais uma vez, complicar a vida do time azul. É um zoeiro esse original May. Acaba beijando o chão para ele. O Terezo pergunta. O chão está frio? O chão está frio? Foi para a vala. Está para o popô ressuscitado. Tem um bombardeio. Vai querer jogar água no chope de todo mundo. Até o dragão eliminado. O Spiders usando a matriz defensiva para negar um pouco do dano. E também conseguindo o belo abate. Tem lâmina do dragão. O Terezo, se for necessário, para limpar essa carga e continuar o avanço. Vindo para cima. Não foi agora a lâmina. Tentou o dash. Não conseguiu. Errou a beirada. Acabou no escalando. E o Jinho noqueiou. Cureia. Terezo na lâmina. Chulapou o giro. Tirou o McCree do jogo. Indo para cima da Moira. Não foi agora. Vai sobrevivendo. Dois abates para o Terezo. Olha como joga o garoto. Conseguindo pelo dash. Através do time Nuggets. Manda nudes na vitória. Manda nudes na vantagem. Manda nudes. Está liderando. Conseguiu se esconder bem o Terezo. Como joga o garoto Terezo. Dante Baira agora comandando. Tomando a sua posição no comando. E a partir deste momento a carga começa a andar. Exatamente. A gente viu um embate lá na frente. Na defesa do ponto. Mas o time Nuggets não deixou ninguém para contestar a carga. Outro time também não se preocupou em empurrar a carga. A briga está boa. É a briga de barra. Vale tudo. Só não vale dar o cu. A carga anda. Jiroca com... Opa! Opa! A justiça vai vindo de cima. Bombardeio leva dois. Vez por vez o time manda nudes. Começa a gastar uma suprema aqui. Uma suprema ali. Conseguindo dois, três abates. Então tem briga franca. Não tem reagrupados. A porrada é intensa. Mas não completa. Não é mesmo, senhor? Alckbar. A briga de bar, né, Dash? A briga não termina nunca. Ela se estende. E vão se gastando supremas. E vão se tendo kills. E vão se tendo avanços pequenos. Parece a minha ranqueada. E quem vai se dando bem aqui é o tapa no popô. Opa! Tomou bala pelas costas. Costumam dizer que isso é desonroso, senhor Giro. Mas aqui não tem nada se tratando de honra. É briga sincera. É briga que não tem fim. O Aldipense perdendo o seu meca. Twin Mary com coalescência. A carga vai, mas não vai. Tem meio, mas não tem. Aí tem Winston. Tá uma bagunça. Escudo sendo utilizado pelo Dante. Tem que contar com seus playmakers. O time manda nudes. O Genji e a Pharah. Mas é como toda briga de bar, né, Dash? É o desempenho individual que vai fazendo a partida evoluir. A diferença. Vai fazendo a diferença. Terezo se posicionando. Atenção para a Lâmina do Dragão que vem e não vem. O time manda nudes. Tem cinco supremas. Agora sim. Um auto destruir. Manda nudes. Vai mandando também na partida. A justiça vem de cima. Lá vem Lâmina do Dragão finalmente no Terezo. Conseguindo catar alguns abates. Já havia gastado o bombardeio. Tapa no Popô. Finalmente fez o que já deveria ter feito alguns puxos atrás do Terezo. E o original Mei enrolando essa carga. Tem 30 segundos de relógio. Preciosos 30 segundos que vão sendo gastos com o congelamento da Mei. Ainda vivo. Ainda vivo. É o demônio. É o capeta. Atrapalha demais. Finalmente eliminado. Tem cinco habilidades supremas. O time Nuggets. Venham comigo. É o reagrupar da Begita. Dando muita armadura. Não vai ter como se sustentar. Não tem dano suficiente. O time manda nudes. Está literalmente pelado. Relado frente aos oponentes. Está ganhando a carga. Tem um segundo apenas. O jogo vai terminando. Vai limpando a carga. Vai dando aquela mangua ousada. Pedro Comilão. Acaba eliminado. O Alde Pentes. Não tem outra solução. Se não perder o Mecha. Tapa no Popô também. Levando dano. E acabou se explodindo a si mesmo. Olha só. Estamos na prorrogação. Sair de perto da carga. Vai perder. Queen Mary com coalescência. De longe. Só tem o Dante Blair. Pede para nerfar. Vai ser explodido. O dano não foi suficiente. Ainda tem gente na carga. Não, Terezo. Estava dando sono a briga. O Terezo foi lá e pulou no buraco. O Terezo. E o curioso é que o time dos Nuggets não precisaram organizar a utilização das úteis que tinham disponíveis. Foram gastando sobre demanda. Foram cozinhando, parece. Fritando. Está certo, né? No final. Pois é. Estavam ali. Só que acho que inverteram, né? Não sei como fazer isso. Normalmente Nuggets é frito, mas eles acabaram fritando. Exatamente. Eles viraram para os adversários e falaram. Agora vocês estão fritos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti